Ai, ai, depois do almoço, melhor hora pra descansar Tá doido, é? Já lavei carro que só aperte hoje Eu espero que não apareça ninguém agora Eu tô com a barriga cheirinha aqui É não, véi Toda vez aparece um infeliz E aí, meu irmão, qual é a lavagem aí? Jato de diário ou normal? Qual é a mais barata aí, irmãozinho? A lavagem normal, beleza, beleza Mas tu consegue me entregar lá que horas? Eu preciso sair três horas, irmãozinho Rapaz, meu irmão, é dois e quarenta Mas eu consigo sim, ó Beleza, rapazão, beleza, aí, ó Vai lá, meu irmão, vai lá Vai te lascar, uma praga dessa Aparece na hora do meu descanso E ainda quer que eu lave essa porcaria rápida Tô muito mole mesmo Eu vou descansar meu almoço Porque ainda tem duas motos E um caminhão na frente dele E aí, coisa ruim, menino É lavar o caminhão, viu? E tem que entregar esse aqui três horas E eu nem sei se vai dar tempo Essa praga passa o tempo todo no celular Aí, parceria, bora ver, pô Tem que entregar o carro três horas aqui, rapaz Ih, rapaz, tô respondendo o cliente aqui, rapaz Rapaz, marra aí deu mentiroso, viu, menino Um inseto desse Nem a mãe manda mensagem pra ele Mas passa o tempo todo no celular Eu já lavei três pneus E ele ainda tá naquele ali Tá doido, é? Eita, poxa E aí, mozinho, tá pronto uma moto? Três horas já É, parceria Porque tem duas motos na frente ainda ali, ó Porra, marra, três horas aí Tu vai me entregar essa aqui, rapaz Fica de boa aí, chefe Daqui a dez minutos e dá pronto Uma praga dessa Deve tá bem pensando que é meu chefe Aquela moto dele toda feia Nem adianta lavar Não vai mudar nadinha mesmo Só pra ele largar de sessalinha Vou entregar pra ele só às cinco horas da tarde Vai, te lascar, rapaz